Este documento é autorização da ANAC, a Agência Nacional de Ariação Civil, que autoriza a instalação do PAPI nas duas cabeceiras e outras obras no Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. Esta é uma demanda que levou mais de um ano para ser liberada, ação que contou com o poder público e iniciativa privada. Importante ressaltar com o apoio de um grupo de empresários de Pato Branco que doou o projeto executivo do equipamento denominado PAPI. Esse projeto foi submetido então ao Sindacta em Curitiba, que fez toda a análise técnica. Importante lembrar também que a demora se deu em conta do volume de projetos de equipamentos semelhantes ao PAPI que estavam com o Sindacta em Curitiba. Eram mais de 50 projetos sendo analisados. Em abril do ano passado estivemos então representando a administração municipal junto ao Sindacta e pedimos priorização do projeto do PAPI em Pato Branco. Recebemos então ao final do mês de dezembro de 2022 as informações do Sindacta que nossos projetos haviam sido aprovados e hoje recebemos então a confirmação da anuência da ANAC para a instalação do PAPI. Depois de instalado e liberado vai ajudar na ampliação do uso do aeroporto de Pato Branco. Essa maior segurança implicará no maior respaldo para o pedido de mudança da categoria do aeroporto regional de Pato Branco, hoje categoria 2C. Estamos pleiteando junto à ANAC já há algum tempo e estivemos na ANAC em novembro do ano passado em Brasília solicitando então a ampliação para a categoria 2C para aeronaves de maior porte. Isso implicará consequentemente no fortalecimento dessa nossa condição e junto à empresa Azul Linhas Aéreas a possibilidade de nós discutirmos alternativas de horários de voos. Quem sabe um voo saindo de Pato Branco durante o dia e retornando ao final da tarde, início da noite para facilitar a nossa conexão com Curitiba e talvez até outro destino. O equipamento que na verdade é um sistema que conta com aparelhos e luminárias vai facilitar os pousos no aeroporto regional. Para o piloto, quando o equipamento estiver acionado, ele vai dar a rampa correta de descida. Então esse é um auxílio para que o piloto tenha uma orientação correta apresentando a rampa correta para a descida. Vai facilitar, ajudar, mas não vai ser a solução para todas as situações como em dias extremos de condições climáticas. O PAPI vem para auxiliar e para mitigar os riscos, mas ele não é, em hipótese alguma, a solução definitiva para condições graves de mau tempo que impossibilitam o pouso da aeronave. Os equipamentos já estão comprados, agora só faltam serem instalados e calibrados. Uma outra informação sobre os voos entre Pato Branco e Curitiba está na regularidade dos voos. Neste momento de férias, são três apenas por semana. Segundas, quartas e sextas-feiras. A partir do mês de fevereiro, volta ao normal. Toda semana, menos aos sábados. A Azul Linhas Aéreas já nos passou a malha até o final do ano, até o mês de dezembro de 2023. A partir de fevereiro, os voos voltam de domingo à sexta-feira. Essa condição que se repete, como aconteceu em 2019, como aconteceu em 2021, é que nos períodos de férias, a Azul remaneja suas aeronaves para outros destinos e interfere na malha local.